Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Diogo Matheus e hoje eu vim falar com vocês sobre a separação do estado do Pará dividido em Tapajós e Pará. Hoje vamos saber um pouco mais sobre isso e também falarei minha opinião sobre. Pessoal, eu decidi falar sobre esse assunto por dois motivos. Primeiro porque estão falando muito em vários canais publicando vídeos sobre essa separação, essa possível separação do Tapajós do estado do Pará. Então há duas semanas tem muitos vídeos postados, muitas pessoas postaram vídeos. Há duas semanas estão postando vídeo direto e isso é um tanto preocupante. E o segundo motivo é porque eu também sou do estado do Pará, quem não sabe eu sou paraense. E uma separação do Tapajós do Pará vai afetar o meu estado, vai afetar muito o meu estado, já que é uma região dele que quer se separar. Então vamos começar logo esse vídeo. Então pessoal, para começarmos o vídeo, primeiramente temos que saber o que é o estado do Pará e o que é o Tapajós. Bom, Pará é um estado da região norte do Brasil, o segundo maior estado do Brasil em área territorial e o segundo maior estado da região norte, com 1.248.000 km² e com uma população de 8,74 milhões de habitantes, segundo dados de 2014. O estado do Pará é dividido em seis regiões, a região metropolitana de Belém, a região do arquipélago do Marajó, o Baixo Amazonas, Nordeste Paraense, Sudeste Paraense e Sudoeste Paraense. Mas então, o que é a região do Tapajós? Bom, a região do Tapajós, ela engloba a região do Baixo Amazonas e do Sudoeste Paraense, ou pelo menos uma boa parte dessas mesorregiões. A região do Tapajós engloba 43,15% de toda a área do estado do Pará, tendo 538.049 km² e possuindo uma população de 306.480 habitantes, segundo dados do IBGE de 2020. A região do Tapajós busca a sua emancipação do estado do Pará há mais ou menos 170 anos, tendo até ocorrido no dia 11 de dezembro de 2011 um plebiscito, a qual sugeria dividir o estado do Pará em três? Pará, Tapajós e Carajás. Mas o Tapajós e o Carajás não conseguiram sua independência do estado do Pará, já que a maior parte da população fica na região onde seria o estado do Pará, ou seja, na menor parcela do estado, ficando apenas com 17% de todo o território do atual estado do Pará. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esse plebiscito custou mais de 19 milhões de reais para ser feito, se tornando o maior plebiscito já feito em toda a história do Brasil. Bom, agora que você já sabe um pouco mais sobre a história do estado e daquela região em geral, podemos dar continuidade ao vídeo. Mas então, por que o Tapajós quer se separar do estado do Pará? Bom, a resposta é simples. Segundo os habitantes daquela região, eles dizem que como eles estão distantes do governo central, que é Belém e a região metropolitana em geral, eles recebem menos verba e são mais desprezados pelo governo. E de fato, eles até que têm razão, pelo fato de a maior parte das verbas virem para a região metropolitana, já que a maior parte da população está habitando nela ou ao redor dela, tendo assim uma maior necessidade de investimento. Mas de fato, as regiões do Tapajós e do que seria a região do Carajás, tem pouca infraestrutura, recebem pouca verba. Mas não que isso seja novidade, pois conhecemos o estilo de governo do nosso país, e não é só essas regiões do estado do Pará que são carentes de investimento, mas sim toda a região norte do país, que possuem pouca ou quase nenhuma infraestrutura. Mas com isso fica a pergunta, como seria o estado do Carajás, se assim ele tivesse sua independência. Bom, como já foi dito aqui, o estado do Carajás teria 43,15% de todo o território do estado do Pará, ou seja, 538.049 km², e teria 306.480 habitantes, assim sendo o estado menos populoso do Brasil, tendo como segundo lugar Roraima, com 652.713 habitantes. A sua capital seria Santarém, e seu PIB seria de 18 milhões de reais, segundo dados de 2018. Segundo uma análise feita em 2008, o custo de manutenção do novo estado seria de 2,2 bilhões de reais. Isso em 2008. O custo atualmente sairia muito mais caro. Como eu não consegui achar os dados atualizados, eu trouxe o de 2008 mesmo, para vocês terem uma base. Mas com certeza, esse custo já está ultrapassando, e muito, essa faixa de 2,2 bilhões de reais. Também vale a pena destacar que esse novo estado teria 23 municípios, sendo o principal dele e mais populoso, Santarém, que seria a capital. E agora, o último dado sobre o estado. Vou logo avisando, se você tem problema de pressão, é melhor você pular essa parte do vídeo até esse minuto que está aparecendo na tela. Agora eu vou contar, vou falar a quantidade de políticos que teríamos nesse novo estado do Tapajós. Eu não posso mentir para vocês. O que mais me preocupa na criação de um novo estado é justamente o salário dos nossos novos políticos. No caso de um governador, o salário, em média, é de R$ 19.867,00. Isso, no caso, daria 21 salários mínimos. O salário é essa quantidade, em média. Dependendo do estado e da população do estado, o salário pode ser menor ou até maior. Mas não pense que eu me esqueci do restante. No caso do novo estado do Tapajós, teríamos mais três senadores e mais oito deputados federais. E cada um receberia um salário de R$ 33.763,00 por mês. E ainda, o salário dos 24 novos deputados estaduais, que seria de R$ 25,3 mil por mês. E isso, o salário de todos esses políticos, sem as regalias. O que eu citei aqui foi apenas o salário bruto, sem contar a gasolina, sem contar o auxílio paletó e outros auxílios que eles recebem, que fazem a conta ficar ainda maior. Com isso, vemos o verdadeiro interesse da criação de um novo estado. Isso não é nada mais, nada menos que apenas um jogo político. Um jogo para ganhar mais dinheiro. Tudo isso se escorando em uma causa social. Em uma suposta causa nobre. Então, não sejam enganados. Eles não querem o bem da população. Eles só querem meios para ganhar mais dinheiro. Eles não se importam com o povo. Eles só focam nos próprios interesses. Então, qualquer notícia que você vê nos jornais, na internet, aqui mesmo no YouTube, sempre questione. Procure saber os dois lados da história, porque toda história tem dois lados. Então, pessoal, obrigado por assistir. Veja os outros vídeos aqui do canal. Eu preparei um vídeo especial aí para vocês assistirem, que é o vídeo da lenda de Chico Diabo, o homem que matou Solano Lopes. Se você assistir esse vídeo, você estará me ajudando muito e estará ajudando o canal a se manter. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui.